O número de brasileiros com quadro de depressão tem aumentado cada vez mais. Uma mesma pesquisa realizada em todo o território nacional apontou que, em 2013, 7,6% da população acima de 18 anos alegou já ter recebido diagnóstico de depressão. Em 2019, o número subiu para 10,2%. Na última pesquisa, em 2021, o número já é de 11,3%. Em números absolutos, são 24 milhões de brasileiros diagnosticados com depressão. A doença ocasiona diversas consequências sérias, como a automutilação e até mesmo o suicídio. O Brasil é o oitavo país que mais acontece suicídios no mundo. Somente em 2020, foram quase 13 mil pessoas que se mataram no nosso país. Em 2015, organizações de saúde instituíram, no Brasil, o Setembro Amarelo, um movimento de prevenção ao suicídio, com o símbolo sendo uma fita amarela. Nós conversamos com Rosângela Guerra, secretária municipal de saúde, sobre as ações em relação a essa data no município. O Setembro Amarelo, ele foi escolhido, né, como uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio. E foi iniciada essa campanha em 2015, né. E de lá para cá, a gente tem feito, assim, sempre, a gente, lógico, a gente trabalha isso no dia a dia, mas é um mês que a gente divulga mais, a gente vai mais atrás e conversa mais na prevenção do suicídio. A gente tem visto, Roseli, que a, principalmente, né, durante a pandemia, acho que as pessoas ficaram muito isoladas, ficaram deprimidas, e, com isso, a depressão é uma das causas, né, que leva ao suicídio. E a gente viu que aconteceu, né, agora com a volta às aulas, né, com a volta às atividades normais nossas, graças a Deus, né, a gente viu também que, assim, que deu uma piora em relação a isso. A gente viu que tem um aumento muito grande, do número de pessoas com depressão, que leva, às vezes, a um autoextermínio, ou que leva a automutilação, né. E a gente tem visto essa frequência, assim, mais ou menos em jovens de 15 a 29 anos, né. A gente tem trabalhado muito, não só esse mês, mas a gente tem trabalhado muito com essa prevenção. As meninas falaram com você, que está trabalhando, que é o NASF, está trabalhando um projeto muito bacana que a gente está fazendo nas escolas estaduais, a prevenção mesmo desse trabalho. E eu acho que, assim, é mais uma roda de conversa. Essa roda de conversa que leva as pessoas a colocar os problemas, às vezes, uma dificuldadezinha que tem com família, com coisas assim que, às vezes, não dão conta, né, de resolver, e acham que aquilo ali é o fim e leva alguma coisa que, assim, acaba... Eu acho que essas políticas, né, elas têm que mudar, né. E, assim, a gente está tentando muito aqui em Piauí. Eu achei bacana demais o projeto delas, né. E, nessa fala, nós vamos estar trabalhando agora, esse mês, uma roda de conversa que nós vamos fazer na Câmara, com uma equipe multiprofissional também, levando a esse mesmo trabalho que a gente está fazendo nas escolas, a um trabalho com as equipes de PSF e também os convidados, né, para a gente mostrar para a população que existe isso, que a gente tem que dar importância a isso, quando a pessoa pede um socorro, quando a pessoa, a família, às vezes, os jovens, eu vejo também até crianças com depressão, né, e a gente tem visto isso aí, né, que é uma, nos jovens, a segunda causa de morte, né, em jovens de 15 a 29 anos, né. Rosângela também orientou a população de como proceder caso você conheça alguém que passa por essa situação. Olha, a gente tem dois trabalhos, né, a gente tem o CAPS, né, que a gente pode estar lá pedindo ajuda, né, agendando o horário lá, né, tem o CAPS 2, e nós temos também o NASF, né, o NASF é um núcleo de apoio que é uma equipe multiprofissional, que nem hoje existe o NASF mais, é uma equipe multiprofissional que existe dentro do PSF, né, e que a gente faz um trabalho com psicóloga, nutricionista, fisioterapeutas, educador físico, a própria enfermeira e o médico também da equipe, né, e nesse sentido a gente trabalha a rede, então pode estar procurando, né, e pode procurar a médica, que a médica vai encaminhar isso, ou procura a enfermeira, ou procura qualquer pessoa dessa equipe multiprofissional, né. Sim, é no seu PSF. No PSF que a pessoa está cadastrada, tá. Pode nos procurar aqui também no secretário, estamos à disposição. Obrigado.